O que virá para a vida do signo de virgem essa semana? Vamos ver o que virá para a sua vida, virgem, essa semana. Lembrando que é uma leitura intuitiva e atemporal, não vai ressoar em todos. Salve seu Zé, o que virá para o signo de virgem essa semana? Olha só. Primeiramente aqui já mostra, tá virgem, caminhos abertos, tá, para você, caminhos abertos, haverá surpresa essa semana, tá? Eu vejo surpresa chegando aí, tá? Ou até então, algo que você ficar muito surpreso, tá? Eu vejo sendo através de uma amizade, tá? Que chegará essa surpresa aí para você, tá virgem? Através de uma pessoa aliada, sua, uma pessoa que você confia, tá? Uma pessoa que você tem uma confiança, tá? E eu vejo caminhos abertos, tá? Primeiramente já saiu aí, tá? Carta do caminhos aberto, eu vejo caminhos abertos essa semana, tá? Talvez seja uma semana para você estar colocando em prática, tá? Os seus objetivos, colocando em prática o que você tanto almejava ou almeja, tá? Olha só também, virgem. Aqui seu Zé disse aqui também para você tomar cuidado, tá? Com traições, tá? Tomar cuidado com traições. Talvez seja aí essa surpresa que você vai ter, né? Através daquela amizade que eu disse no começo. Seja aí uma traição, tá? Que essa pessoa venha a revelar para você, tá? Essa pessoa vem lhe dizer, tá? Vem lhe confirmar, tá? Eu vejo uma separação aí, tá? No relacionamento. Você que já não andava com o relacionamento muito bem, né? Que o seu relacionamento não ia para frente, tinha mais brigas que tudo, tá? Talvez seja aí o motivo, né? Que você tanto desconfiava, que você tanto tinha em mente, né? Eu vejo uma traição aí nesse relacionamento, tá? Veja. Lembrando que é uma leitura intuitiva, tá? Não vai ressoar em todos, tá? Porém aí que se você já desconfiava muito numa pessoa, tá? As cartas estão confirmando aqui. Olha só. Como que são as coisas, né? Para você prestarem bem atenção, tá? Acompanhem o vídeo até o final. Olha só. Eu vejo que uma mulher, assim... Está causando um incômodo, tá? Essa pessoa está atingindo muito aí o seu equilíbrio, tá? Principalmente o seu equilíbrio emocional, tá? Vejo. Eu vejo sendo uma mulher, tá? Uma mulher, essa mulher não está... Como eu vou dizer... Para brincadeira, tá? Essa mulher aqui, ela está disposta, tá? A atingir você. Vai atingir você na sua vida amorosa, tá, Virgem? Então, assim... Muito cuidado, tá? É... Haverá surpresas aí não muito agradáveis essa semana. Seu Zé, o que chegará para o signo de Virgem essa semana? Para a vida profissional. Olha só, Virgem. É uma leitura intuitiva, tá? Seu Zé é sempre bem direto nas suas falas, nas suas respostas. Olha só, Virgem. Na sua vida profissional, tá? Eu vejo aqui notícias chegando para você também, tá? Notícias breves, notícias boas, tá? É... Eu vejo... É... Uma notícia de emprego, tá? Chegando para você. Algo que você já vem pedindo muito, tá bom, Virgem? Algo que você vem pedindo, vem desejando muito, tá? É... Você vem pedindo muito para a espiritualidade, tá? É uma oportunidade para você estar conseguindo um emprego, tá? É uma notícia que vai deixar você bastante contente, bastante satisfeito. Tá? Vai estar tirando uma... Um incômodo, uma dor, tá? De dentro de você. Uma... Um sofrimento que você tinha muito, né? Por estar desempregado, tá? Então, assim, Virgem. É... Depende só de você, tá? Mesmo o esforço que você fez para estar conseguindo um emprego. O que você faz para estar conseguindo um emprego. Você tem que fazer quando você conseguir esse emprego, tá? Não vai ser nada fácil, tá? Não vai ser nada, assim... É... De mãos beijadas, tá, Virgem? Muito pelo contrário, tá? Tudo depende de você, tá? É... Saber preparar e aproveitar essas oportunidades que a vida está dirigindo, tá? E, olha, para concluir, tá, Virgem? Essa energia da semana, tá? É... Eu vejo que é a espiritualidade, tá? É... Tirando algo da sua vida, tá? Talvez seja uma pessoa, tá? Que está saindo da sua vida, entende? Essa pessoa que está te trazendo uma dor, tá? Não está trazendo um incômodo aí para você, tá? Uma pessoa do passado. Essa pessoa que está saindo de vez, tá, Virgem? Lembrando que é uma leitura intuitiva e atemporal. Salve, malandragem! Tchau! Tchau!